Música Oi pessoal, hoje eu vim mostrar uma unha especial para o Natal Ela é uma unha que não é muito fácil de fazer, você precisa ter os pincéis Mas o resultado final fica muito bom Eu espero que vocês gostem, mas vamos ver como é que faz Música 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 Essa foi unha especial de Natal Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em joinha para mim aqui no canto do vídeo E se você gostou desse vídeo e quer ver outros Clica aqui em se inscrever, embaixo, aqui embaixo, no botãozinho vermelho Para você acompanhar os próximos vídeos do canal Você também pode ver a página do Facebook, no Instagram e o blog O blog eu vou deixar o link aqui na caixa de informações para vocês, para vocês verem E também ver o post que vai estar falando sobre essa unha Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Música